E aí pessoal, aqui é o Investidor, começando mais uma parte aqui do Detonado Resident Evil 2 com o Leon e vamos nessa. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, deixa eu lembrar, retomar minha consciência aqui. Ok, eu não preciso andar com tanta erva assim. Ah, lembrei, eu vou lá pro laboratório do Birkin, então eu vou precisar da chave que eu peguei lá no bonde. Ah, pessoal, eu tinha esquecido de falar, quem quisesse me conhecer na BGS, eu tava na BGS que teve aqui, a BGS de 2013, pra quem tiver vendo essa gameplay aqui. Eu achei bem da hora a BGS, pessoal, teve vários jogos interessantes, infelizmente esse ano não lançou Resident Evil nenhum, mas eu espero que o próximo ano que eles lançaram, eles lancem um Resident Evil que seja bom e que volte às origens, é só o que eu peço. Porque hoje em dia a Resident Evil tá uma total desgraça. Então vamos retomar aqui o Detonado, ó, aqui a gente vai tá pegando a parte da Magno, aqui pra quem quiser vai ter um spray, mas não use porque vai afetar no seu rank. Que eu lembro, essa sala acho que vai tá infestada de zumbi, em decomposição. Como eu fui ignorante agora e o volume do meu headset tá no máximo. Será que... Nossa, tá acertando até o zumbi que tá lá do outro lado. Nossa! Um, dois, três, quatro, nada a ver o tiro, mano. Caraca, derrubei tudo no mundo. Que tiro. Tá, vamos dar uma adiantada nesse gameplay aqui, que nessa parte aqui eu já quero fazer a parte final já. Ah, e também incluindo, pessoal, tem gente que tá... não tá gostando que eu tô abordando Resident Evil. Já me falaram, investidor, para de fazer Resident Evil no canal. Mas compreendam, pessoal. Eu só vou terminar isso. Eu tô planejando uma nova coisa aqui pro canal, que antigamente eu só passava um vídeo. Eu vou tá passando agora mais de três vídeos, depende do meu tempo que eu tiver. Eu vou tá dobrando o nível de vídeos aqui no canal. Eu só não vou... eu só tô terminando os Resident Evil que eu tinha no canal, pessoal. Vocês têm que entender. Eu excluí na época... Não, excluí não. Eu excluí os detonados, porque na época que eu fiz, eles tavam... Perfeitos, vai. Digamos assim. Então, como é Resident Evil, eu não admiti. Eu fiz fazer um detonado muito melhor. E é só isso, pessoal. Eu terminando isso daqui, só quando lançar um novo Resident Evil, eu abordo de novo o tema Resident Evil. Eu peço a compreensão de vocês. Eu sei que vocês estão esperando coisas novas no meu canal e eu vou tá trazendo. Quando lançar Call of Duty Ghosts, é óbvio que eu vou voltar pra FPS. Eu tô numa meia crise de idade aqui, vamos supor assim, de FPS. Ah, pera aí. Rapidão, voltando aqui. O código aqui é Quest. Voltando ao que eu tava falando, eu tô meio numa crise aqui, que eu enjoei de FPS. Eu já tô cansado, eu tô precisando de jogos novos, mas... Ah, na BGS que eu joguei o Call of Duty Ghosts, ele tá aparecendo bem melhorzinho os gráficos, mas eu achei um pouquinho a cópia do BO2. Vamos esperar o lançamento pra eu jogar melhor. Joguei muito pouco, né? Então eu não posso falar muita coisa. Aqui a gente já registrou a minha mão, a gente já pode entrar lá no laboratório se eu quiser agora e eu vou. Incluindo, eu também joguei o Battlefield 4, pessoal, tá muito da hora. Mesmo que o Black Ops 2 eu não joguei em console... Não, Black Ops 2, ó a mania, foi mal. Mesmo que o Call of Duty Ghosts eu não joguei no console, eu acabei jogando no PC, tava bem da horinha. E o controle do Xbox One eu espero que me adapte, porque a manete dele é muito pequena. É, mas vamos lá. Chega, 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 pessoal, chega de eu falar de outras coisas. Vamos voltar pro detonado, que a gente ganha mais. Ó, vamos pegar a Magno aqui. Pessoal, tem um bug. Se a gente... Eu posso gastar essas oito balas, quando eu combinar isso daqui, miticamente vai vir oito balas. Então, vamos fazer assim. Eu não lembro o que que vai... Eu lembro que o Master X vai aparecer de novo. Então vamos fazer um bagulhete. Eu não vou estar combinando por enquanto, eu vou estar levando a Magno. Eu lembro que ele vai estar aparecendo no... Quando a gente ir pra sala de máquinas, ele vai estar aparecendo no corredor, não sei, na volta. Ou quando a gente já chegar mesmo. Então eu vou gastar aquelas oito balas. Em vez de eu gastar um pente, eu vou usar o... Combinar, que vai aparecer, miticamente, oito balas de novo. Vamos lá, combinar nossa doze aqui. Vai aparecer um Leaker aqui caindo na frente. Toma um tiro de doze na cara. Um, outro. Ah, pro inferno. Aqui a gente vai ter que subir pro... Pra um dos laboratórios, pra... Deixa eu me lembrar agora. Pô, eu posso pegar um caminho, mas isso daí eu vou ter que fazer as pressas. Melhor. Eu vou fazer o caminho mais... Não, não mais rápido, vai. Eu vou dar uma adiantada pra um lado. Eu vou logo lá pro laboratório onde que eu registrei minha mão. Eu vou entrar na sala e ver o que que eu tenho que pegar na salinha que eu tenho que usar a última vez o cartão. E... Fiquem preparados aqui, porque eu acho que as plantas estão de pé. De novo, velho. Acho que sem ter no fogo, essas plantas mesmo vão ficar sentando bala nelas, vão ficar levantando. Vão. Ou só tem uma viva? Só uma. Ó, pessoal. Não tentem passar do lado dessa planta, porque... Parece que ela tem um ímã. Quando você tenta passar de boa, ela te puxa de novo. Ah, eu quero te acertar. Porém, que você tá na contramão. Ah, eu tô aqui. Ah, só mais um pra certificar. Nossa, eu até lembro uma vez que eu morri com essas plantas, velho. Eu fui... Eu não sabia, pessoal. Eu já tinha zerado umas três vezes o Resident Evil, mas eu nunca tinha dado olé nessas plantas. Quando eu fui passar do lado de uma dessas, ela me deu um puxão, descarregou ácido na minha cara, velho. Eu morri de primeira, velho. Então tomem cuidado com essas plantas e não tenta dar olé nelas. Aqui, ó. Como a gente já colocou o registro na porta, é só abrir aqui. Eu acho que lá dentro vai ter, acho que uns dois leakers, se eu não me engano. Porta aberta. Vai. Acesso permitido. Fiquem preparados pra combate, que eu lembro que aqui vai ter um pente de metralhadora. Ai, eu tinha pulado errado. Ai, filho da... Tarana, bitch! Opa, três? Calma aí, pessoal. Eu sou seu sapato. Ai, calma aí. Deixa eu carregar 12, não tô confiando muito. Pronto. Uns experimentos da Umbrella aqui. Aqui vocês vão pro fundo, ó. Vocês chequem... Acho que essa é uma leita aqui que vocês vão pegar a munição de metralhadora. Não, não é aqui. Aqui, ó. No corpo do... Desse mercenário aqui, ó. Vocês vão tá pegando o pente de metralhadora. Aqui é um experimento que escapou. Incluindo, era só isso pra investigar nessa sala ou tem mais alguma coisa. Só. Aqui é pra gente ver as experiências da Umbrella. Incluindo, só pra entrar aqui na sala, era só pra pegar esse pente mesmo. Aqui, vamos descartar o cartão agora. Zumbis? Plantas? Jesus, vai crer isso! Nossa! Quase enfiei minha cara contra plantas. Meu, deixa eu parar de gastar um pouco de munição de doze, que eu tô vendo que vai me fazer falta. Acertei? Não. Acho que errei. Agora acertei. E aí, plantinhas? Tudo bem? Quase me acertou. Acende a luzinha aí. Não tem mais uma não, né? O que que tem aqui? Opa! Mais munição de Magno. Foi até bom eu vir aqui. Eu lembro que eu vou ter que... Ah, não. Isso daí é com a Claire. Bom, pessoal. Filha da puta! Eu sei que você tá morto, mas toma um tiro aí. Agora a gente vai descer pra sala de máquina. Onde que o Master X vai aparecer? Minha munição de escopetinha está acabando. Eu tenho que parar um pouco de gastar munição de escopeta. Eu tô gastando escopeta como se fosse água, velho. Por dizer, no final eu não vou precisar muito de armamento. Eu vou precisar mesmo é ficar correndo como um palhaço. Ah, não. Acho que eu tô indo pro corredor errado. Eu tenho que ir pro corredor branco. É, esse aqui. Vai ter zumbis em decomposição de pé. O que que vai ter? Tantarantantã! Nada! Então vamos entrar aqui direto na porta. Eu tô com a Master Chique. Não, disfarce. Droga. Pequeno erro. Acho que... Ah, acho que é só na volta que eu vou poder entrar nessa sala. Ó, pessoal. Eu tô tendo uma intuição que o Master X vai aparecer agora. Então já fiquem com a Desert Eagle na mão. Vamos descer. Não, subi, por dizer. Master X, tô com saudade de você, cara. Cadê você? Você... Anete, o que que você tá fazendo aqui, minha filha? Você... O que você tá fazendo aqui, minha filha? Eu sei o que você tá procurando. Você veio para o T-Vai. Por dizer, eu não matei seu marido, eu não quero o G-Virus, eu quero sair da cidade e você que vai se danar. Deixa eu parar de brisar aqui. Agora, onde tá aquele espiã que você trabalhou com antes? Você sabe quem eu tô falando. O que? Você realmente não sabe nada, né? Ha, ha, você tá tão gulibosa. Ela é uma das operativas enviadas aqui pela agência. A única razão por que ela veio aqui é para proteger o G-Virus. Não, eu não posso pular esse filme. Isso é uma luta. Não, é a verdade. Eu descobri essa mulher, eu fiz um background para ver com ela. Ela específicamente se aproximou com o John e se tornou sua garota para receber informações sobre a Umbra. Isso não pode ser. Eu conheço ela. Ada não faria algo assim. Meu, você nem conhece a Ada, você já tá tão acreditando assim nela. Você está about to diem, de qualquer forma. Mr. X. Sabia que você ia aparecer, cara. Eu sabia que você ia sentir minha saudade de mim. Opa. Quantas balas eu tenho? Quatro. Ai, tomei. Chopei meus balas. Opa. Vou checar se ele tem munição. O que você trouxe agora para mim? Mais munição de Magno? Obrigado. É, por dizer, eu nem devia estar reclamando que a minha munição de 12 está acabando. Eu tenho uma metralhadora ainda com, acho que 43 balas e ainda mais um pente de 100? Deixa eu descarregar um pouco o meu inventário. Eu sei que eu não gastei todas as minhas balas, mas... Pronto. Vai logo uma. Vocês combinem. Tchan, tchan. Míticamente, oito balas carregadas de novo. Deixa eu deixar a minha Magno aqui. Deixa eu deixar um pente de potranca aqui. E eu vou levar uma ervinha, porque eu estou achando que daqui a pouco eu vou estar me arrastando. Vamos cair fora agora. Aqui, ó. Vocês prosseguam para onde que eu empurrei essa caixa de ferro aqui. Eu falei que no início não dava para entrar, mas é aquela chave grossa que... Que parece uma chave trifásica. É para usar nessa porta. Aqui a gente vai entrar na sala do reator, se eu não me engano, onde que vocês vão ver uma cena clássica. E aí, amiguinho. Tudo bem? Agora a gente sabe como a instalação entrou em alto de Street Zone, foi acionada. Leon, por favor, escapa. Não. Nós somos um time. Eu não posso apenas deixar você por trás. Oh, ceninha bonita. E... Justa... Uma mulher... Que... Fale em amarela com você. Nada mais. Ada... Não! ADA! A sequência de self-destructo já foi ativada. Repita. A sequência de self-destructo já foi ativada. Essa sequência não pode ser abandonada. Todos os alunos vão para o carro de emergência na plataforma de baixo. Eu sempre te lembro. Adeus, Ada. Master Chique. Finalmente. Vamos cair fora daqui. Quando a gente sair daqui, se eu não me engano, vai começar a sequência de autodestruição ou não? Ah, não. Não vai começar ainda, não. O nosso amigo Mestre X acabou de sofrer mutação. Ah, lembrei dessa parte. A Clare vai pedir pra gente ir na sala de segurança buscar a Sherry. E ela vai fazer a vacina. Onde você está? Estou procurando para o monitor. Mas não importa isso agora. Leon, você tem que voltar e pegar a Sherry por mim. Eu deixei ela no ofício de segurança. Por favor, você tem que salvar ela. Espere um minuto. O que você vai fazer? Onde você vai? Eu ainda tenho alguns exames para cuidar. Estou contando por você. Olá? Clare, você está lá? Clare! Ah, ninguém me escuta. Esse ofício de segurança? É, vamos para a sala de segurança. Vamos nessa. Estamos entrando na reta final aqui do Resident Evil 2. Estamos entrando na reta final aqui do Resident Evil 2. Se eu não me engano, agora é só levar a Sherry. Religar o trem e curtir o final. Clare, você está lá? Deve ser meio que você virar esse Max. O que você fica? O que você vai fazer? Se você tiver um tiro de Magnus, você vai tentar me dar umaira e jogar a Bazuca? A parte que eu vou ter que ficar correndo por Master X, para ver se você der uns tiros de Magnus, De novo em posição de tiro, ao escapar, vai ser bem tênis. É, eu vou pensar o que eu vou fazer. Zumbis? Ninguém. Usem a Master Sheik aqui. Ok, vamos logo, Liam! Ok, vamos logo! . . Apenas resta aqui por agora. A Claire deve voltar em breve. Vai, pega logo a chave aí. Tá, eu vou encher meu inventário de ervas. Vamos ver, senão eu vou precisar de você mais pistola. Queda de Frames, foi mal aí, galerinha. Oh, meu Deus. Volta logo, Frames. Erva, erva. Tem mais ervinha aí? Vamos começar a combinar essas porcarias. Vamos fazer uma trícola. Ah, não tem como. Você tem que, oh, deixa em duas espaços no enfeitário que a gente vai precisar. Nossa, tem mais erva ainda. Vamos usar uma munição de Magnus se precisar. E os dois espaços no enfeitário que a gente vai precisar. Iniminando a chave, eu vou poder pegar mais ervinha se eu precisar. É bom estar precavido do que remediar, hein, galera. Sempre vai pro combate preparado. Nunca vai com meia boca porque você não sabe o que você vai precisar. Isso não tem mais знак e você sempre vaientes mais açúcar. De ináb humano tem que ouvir todo a linha da linha de Blatom. Não tem mais mal, seu flama, seu flama... Não é, não tem mais mas agora. Correia, não tem mais madeira que eu preciso atéhhh e a água.. Não tem mais marcas!!! Talvez seja só meu built rugged. Beleza, vamos meter o pé agora. Ó, pra quem quiser tem um baúzinho ali embaixo da escada. Espera aí, deixa eu me garantir que eu acho que eu tenho que ir ali pra pegar alguma coisa. Não, 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 foi mal. Vamos logo. Eu tenho quatro minutos. Tem tempo, não pode ser desperdiçado. Acho que eu não vou precisar de mais erva. Caramba! Se vocês vão aqui, a gente vai ter que tirar os fluxos. Vou deixar aqui pra acionar no outro trem. Se preparem agora, confonto com o Master X. Mas incluindo, a gente não vai ter que enfrentar ele na raça, né? A gente só vai ter que dar a fugir, dar uns tiros de magno pra ir mais rápido. A bazuca vai cair imiticamente, que aí dá pra aparecer. Aí a gente acaba com essa porcaria. Ó, incluindo, pessoal. É óbvio o combate com ele. Quando ele vir atacar você, ele vai raspar a garra no chão. Então é só sair no sentido ao contrário que ele vir com a garra. Como vai ser agora? Foi mentira essa parte. Já estreei bem, já. Dá uns tirinhos nele pra adiantar logo esse confronto. Aqui ó, arriste um tiro. Deixa ele dar uns ataques na gente pra dar umas adiantadas. Aí, viu? Dois tiros de magno, já adiantei rapidão. Com certeza. Com essa voice text aí, é ela, né? Beleza, agora vamos rapidinho aqui pegar a bazuca. Não erre um tiro, pelo amor de Deus. Já vi casos de gente errar os dois mísseis. Adeusinho. Game over. E indo agora pro final, é The Terminal. E ainda não acabou. A gente vai ter um confronto no pai da Sharon ainda, mas é aquele confronto leve, ace, então não se preocupe muito. Ah, então eu já vou fazendo meus agradecimentos antes. Agradeço a todo mundo que acompanhou o detonado. Peço desculpa pra galera que tá falando que não tá quer mais residente que eu no canal. Eu tô falando que eu só quero completar as séries dos residente que eu excluí do canal aqui pra refazer. Quase eu esquecendo esses vídeos. Eu falei que eu ia tá refazendo. Eu vou tá trazendo coisa nova pro canal. Eu não vou tá deixando de fazer as minhas coisas que eu fazia antigamente. E é isso aí, pessoal. O resto é só diversão. E eu tô errando o tiro, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu devo tá muito cego. O foco é, mano. Mereci agora. É só ir nesse painel aqui, galerinha. Abrir o nosso portãozinho aqui e dizer bye bye aqui pra instalação da Umbrella. E eu vou dar um tiro nesse momento que eu tô com vontade. Você não se sentir solitário. Morre também aí. Vamos embora agora. E é isso. Adeus, instalação da Umbrella. E vamos nessa. Vamos embora. Pessoal, infelizmente não tem como eu pular o firminho. Não dá pra eu adiantar mais o final. Então, tenham paciência. Sherry, venha! Eu tenho o antedoto. Se eu der para ela... Até hoje eu tô curioso. Ela injetou, fez ela engolir. O que que ela fez? O que que ela fez? Não é agora. Vamos, Sherry. Acontece. Por favor, acontece. Claire? Onde eu estou? Isso funcionou. Oh, Sherry. Você vai estar bem. Pronto. Está todo mundo feliz. É. Está terminando. Não, não. Eu preciso encontrar meu irmão. Você está certo. Isso é apenas o começo. Adeus. 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 O que foi isso? Desculpe pelo boquinho da câmera. Meu personagem desaparece, 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 desaparece. Estou no emulador jogando. Eu queria estar com o meu Play 1 de novo, mas eu não tenho mais, infelizmente. O sistema de emergência foi ativado. Este trem vai detonar. Repita. Este trem vai detonar. O que está errado? Eu não sei. A porta não vai abrir. O que está errado? O que está errado? Não sei. A porta não vai abrir. A porta não vai abrir. A porta não vai abrir. A porta não vai vir para o que estádio. O caso do Flavio vai abrir. Onde está no lugar? Onde está no marco? Onde está no marco? A gente tem um início ainda de várias balas de máquina, mas já é suficiente para acabar com ele. Vamos tentar a bala agora. Vamos tentar a bala agora. Atenção! 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 O sistema de desculpa está ativado. Cada componente de trem vai detonar sequentemente. Repete! Cada componente de trem vai detonar em uma metade em uma perda! Oh não! Clare! Stopa o trem! Eu não posso! A janela do controle do controle está fechada! O que é isso? Clare? O que é isso? Deixe-se voltar. Isso não é bom. Leon! Onde você está? Incrível! Fantástico! Sherry? O que você está fazendo? Temos que parar o trem, certo? Eu posso fazer isso, mas... Venha me pegar, estou aqui! Hum, qual é o perfeito? Talvez este? Sherry! Leon! Ah! Eu não posso continuar! Puxa o botão lá! Clare! Acabou! É... Vamos ressaltar que a Sherry aí, acho que ela estava no primário, sei lá, né? Porque tinha um botão vermelho atrás dela escrito EMERGÊNCIA, né? Vamos voltar a se tomar, né? Por isso... Ou não... Se você está bem, eu estou bem, ok? Não estou bem. Clare? 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 Mano aqui! relada. Puxa... O ae eu não vou�en parar. Vamos! Temos que sair daqui! Corre! Tchau, tchau, pai de Sherry. Agora você é uma Orphan, Sherry. Sinto muito por você. Ah, e é isso aí, pessoal. Zeramos Resident Evil 2. Eu já fiz meus agradecimentos bem antes. Fiquem ligados que eu vou fazer ainda do Resident Evil 1. Eu tenho 5 para terminar, o Revelation... Ah, eu finalizei os Resident Evil. Podem ficar despreocupados, que eu não vou bombardear o canal de Resident Evil 2. Tem gente que não quer mais Resident Evil 2. Mas... Eu vou terminar, que eu tenho que terminar. Tem gente que tá gostando. Mas tudo, é só felicidade. Vá? Onde? Ei, é para nós tirar a Umbrella. Onde? 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 10 de Rapid出icó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qu Nicki, tchau. Seiicker, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Tsong E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Já sabia Positivinho pra vocês E é isso aí pessoal Eu vou parando por aqui Espero que vocês tenham gostado do detonado Falou e até mais Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito também E aí E aí E aí